Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Gente, estou chegando aqui com mais um vídeo hoje Hoje é uma receitinha simples Quiabo feito no forno E sem baba, gente Muito bom, gostei dessa receita E é uma receita saudável também E eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Já quero agradecer a Deus por mais esse vídeo A Ele toda honra e toda glória Tá bom? Então vamos lá conferir comigo essa receita E olha aqui pessoal Aqui eu estou com o meu quiabo, né? Eu lavei ele, deixei aqui pra dar uma escorrida Se você quiser enxugar Bem, se não, não precisa, tá bom? E agora eu vou picar ele Tá bom? Vou picar esse quiabo Olha pessoal, eu corto o quiabo Eu vou cortar ele menorzinho assim, tá bom? Eu gosto mais, sabe? Os bem molinhos, eles quebram bem facilmente, ó E rebentam e saem Mas mesmo esses que quebram Mas ficam pendurados Ainda estão bons, né? Esses que quebram assim Ainda estão bons Agora aquele que chega a muxibar Mas não quebra Aquele lá É só outra receita, viu? Aqui pessoal, nessa panela Pra ficar mais fácil Pra me misturar Eu vou colocar o azeite, tá? Ou o óleo da sua preferência Não é muito, tá gente? Não é muito Vinagre bem pouquinho Pra não ficar, às vezes, seu Depende da quantidade também do Do quiabo, né? E aqui eu vou mexer Meu esposo gosta do quiabo bem sequinho, gente Então eu achei melhor essa receita Porque eu acho que é mais saudável Porque ficar fritando direto Não dá, né? De vez em quando Até que vai, né? Aí eu misturo bem Se você quiser mexer com as mãos também Pode mexer Misturar bem aqui Vou jogar só mais um pouquinho Do azeite aqui Aqui eu já salpiquei sal, tá? Antes de vir pra cá O sal que eu acho Que vai ser do meu gosto Aí você tempera, gente Conforme o gosto de vocês Com o tempero que vocês E agora, gente Vou colocar o quiabo Nessa forma Espalhar ele, tá? Por toda a forma Eu já tentei fazer ele Numa forma pequena Embolado Muito embolado Não dá certo, viu, gente? Ah, e uma coisa O quiabo O quiabo que vai ao forno Que é abaçado, né? Ou o quiabo de forno, né? Como você preferir falar Ele é igual ao quiabo frito Ele reduz bastante, tá, gente? Reduz bastante O volume A quantidade Aqui, gente, eu tenho uma cebola Em rodelas, né? Eu vou espalhar ela Por toda o quiabo Mas isso aqui é opcional, tá? É porque eu acho Que a cebola dá uma Solta uma aguinha Dá uma suadinha melhor, né? O forno tá pré-aquecido Dez minutos antes 180 graus Tá bom, gente? Eu achei bem prático Esse jeito de fazer esse quiabo Agora vamos levar pro forno E olha aqui, gente Esse é o meu forninho Mas vocês podem fazer Em qualquer forno, tá bom? Eu vou deixar aqui Na parte de cima Que a gente pode assar Embaixo também Mas ele fica mais Tipo meio cozido Não fica douradinho Nem sequinho, tá? Eu gosto também Mas eu vou fazer aqui Na parte de cima Pra ele ficar mais sequinho E coradinho, tá bom? E olha aí, pessoal Quiabo feito no forno Sem baba Macio, tá bom? E ele fica assim sequinho 30 minutos de forno Ele tá prontinho Macio Se você quiser um pouquinho Mais sequinho Deixa 10 minutinhos a mais Quando ele tiver lá 15 minutos Você tira Dá uma mexida E coloca de novo E aí é só esperar Mais 15 minutos Ou 20 que seja E seu quiabo Vai estar prontinho Oi, gente Voltei aqui pra finalizar o vídeo Então espero que vocês Tenham gostado Porque foi feito Com muito carinho Mas antes Hoje eu gostaria De falar sobre uma amiga Lia Soares Ela tem um canal E esse é o nome Do canal dela Gente, ela tem uma receita De quiabo duro Você já viu Uma receita de quiabo duro? Aquele quiabo Que a gente costumava Descartar Você não vai descartar Você não vai descartar mais Porque a Lia tem uma receita Sobre quiabo Duro Incrível Vai lá conferir Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo E também fixar o comentário dela Se você achar mais fácil Tá bom? A Lia é uma parceira Muito legal Tem me ajudado aqui Ela tem vídeos curtos E bem objetivos Ela gosta de coisa de roça E a Lia Ela também faz receitas Então eu gostei muito Dessa receita dali Como eu estou fazendo Uma receita sobre quiabo Eu quis indicar A receita dela E vai lá conferir Quem sabe você gosta Porque ela é uma parceira Bem fiel Então é isso Que eu queria falar Sobre a Lia Tá bom, gente? Mas que Deus abençoe Quero agradecer a todos Tá? Pelo apoio Os novos amigos Que tem chegado aqui No meu canal Os parceiros Os colegas Que tem me ajudado aqui Juntos somos mais fortes Meu muito obrigado Um abração Fiquem com Deus Tá bom? Tchau, tchau Tchau